Spider-Man 2 foi um dos grandes lançamentos da Playstation no ano de 2023, vulgo ano passado, sendo ele a sequência de outro sucesso enorme também, que foi o seu jogo original em 2018. Sobre o segundo jogo em questão, quem jogou sabe que nós temos ali pontas soltas que claramente nos abrem oportunidades para DLCs, conteúdos de história em expansão. Aliás, se você não jogou ainda o segundo game, esse vídeo talvez tenha alguns spoilers para você, então 5 segundos aí para você sair do vídeo, beleza? Bom, para não enrolar muito, saiba que ainda ontem a empresa veio a público confirmando que não teremos DLCs para o jogo, nos colocando a pensar o que será feito de todas as pontas soltas que nós vimos no game. Será que eles vão colocar isso em outros jogos, no Spider-Man 3 ou no suposto jogo do Venom e tal? Cara, não sei, mas vamos falar sobre isso hoje. Se você está chegando agora no canal e não me conhece, muito prazer, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, espero que você possa gostar do nosso conteúdo. Fique à vontade, tá? A casa é sua, sinta-se em casa. Espero que você possa gostar não só desse vídeo, mas de tudo que a gente faz aqui. Dá uma espiadinha gostando de alguma coisa, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias. Pois bem, pessoal, se você jogou Spider-Man 2, tá ligado que nós temos no mínimo, hein, duas grandiosas oportunidades para DLC, né? A primeira delas, sendo ali do Camaleão, né, o irmão do Kraven, que durante uma missão secundária, ele aparece ali rapidinho. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, isso aqui com certeza vai ser uma DLC do game, mas... calma. E o outro é o próprio Carnificina, que também em uma sequência, né, de quests secundárias, o cara aparece, velho. E aí eu fico, putz, e agora, né? Não sei se vocês se lembram, pessoal, mas há algum tempo... claro que vocês se lembram, não é possível. A não ser que você mora debaixo de uma pedra, mas enfim, se você mora, eu estou aqui para te explicar. É... há algum tempo atrás, a Insomni, que é a empresa desenvolvedora desse game, sofreu o que, para mim, foi o maior ataque virtual do segmento. Revelando vários trunfos que eles tinham, né, nas mãos e que estavam trabalhando, tanto em... como DLC, né, de Marvel e Spider-Man 2, detalhes de Marvel e Spider-Man 3. Wolverine vazou até uma build, irmão! Vazou uma porrada de documento e uma build jogável, que se você procurar na internet, até hoje... Até hoje, tem gente jogando essa build vazada. Dentre os arquivos vazados, nós tínhamos essa imagem aqui, que mostrava a estratégia da empresa dentro de Spider-Man 2, incluindo os seus conteúdos de expansão, o primeiro dele seria uma DLC de nome A Infestação do Besouro, mostrando aí um dos inimigos, né, conhecidos dentro de Spider-Man, com o boss fight. Olha ali, você está vendo, né, mundo aberto, boss fight contra ele ou contra outros também e tal. Depois, nós teríamos o Extreme Carnage, né, que é uma DLC focada no Carnificina também. Mesmo esquema, DLC com mundo aberto novo, boss fight contra ele. E por fim, nós teríamos um Spider-Verse Anomaly. Pelo que a gente consegue ver aqui, algo talvez, né, focado aí nos filmes do Spider-Verse. Cara, teria muita coisa. E ontem, ainda ontem, dia 18, a Insomniac veio a público revelando que não, nada disso será feito. Nenhuma DLC em expansão está sendo produzida ou será produzida para Spider-Man 2. O que nos deixou, pelo menos eu, né, e uma galera que eu vi na internet bem triste, porque eu estava esperando, né, esses conteúdos. O jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom. E eu gostaria demais de ver, jogar mais deles e não ficar esperando, né? Eu acho que esse vazamento massivo que aconteceu dentro da empresa realmente bagunçou tudo o que eles tinham planejado. Porque agora nada mais é surpresa, né? Então, penso eu que eles estão mudando as estratégias dentro da empresa quanto aos jogos e conteúdos que vão lançar. Existe um rumor, inclusive, falando sobre a possibilidade de eles mostrarem algo sobre Wolverine. Eu, por esses dias, eu particularmente, eu não sei não, né? Porque depois de todo o vazamento, da galera já estar jogando essa build vazada, eu acho que eles vão mudar muita coisa dentro do jogo e por isso talvez demore um pouco mais para mostrar. Todavia, se mostrarem algo oficial por esses dias, vai ser bem legal. Bom, deixa eu mostrar para vocês a notícia onde nós temos a confirmação do que eles falaram. Aqui nós estamos vendo o site da Kotaku, né? E aqui diz o seguinte. Sem planos para a DLC de história de Spider-Man 2. Confirma a Insomnic. Os fãs esperavam algum tipo de DLC para o jogo de super-heróis, mas isso não vai acontecer. A desenvolvedora de jogos, Insomnic, confirmou que o estúdio não tem planos para desenvolver DLC de história para o jogo de ação e aventura Spider-Man 2 de 2023, provavelmente decepcionando muitos fãs que esperavam mais conteúdo. Em 18 de outubro, a Insomnic e a Sony anunciaram que o Spider-Man 2 chegaria ao PC em janeiro. Isso é verdade. É outra notícia que já aproveito para dar para vocês. Foi confirmado ontem em um trailer do Neida, do nada, que sim, o jogo vai estar chegando para o PC no dia 30 de janeiro do ano que vem. Cara, foi um recorde, eu acho, de velocidade. Porque hoje o jogo tem um ano de lançamento e já está chegando no PC. Eu, particularmente, acho uma delícia que venha. A versão do PC, geralmente, elas são bem mais daoras quando otimizadas. São as versões definitivas aí, pá. E deixa vir mesmo. Bom, é apenas 15 meses após o seu lança... Ah, após a... Apenas 15 meses após o seu lançamento exclusivo para a PlayStation com ótimas críticas. É uma das reviravoltas mais rápidas que já vimos para um título exclusivo publicado no PlayStation dar o salto para a PC e parece indicar que a Sony está totalmente comprometida em trazer seus jogos de sucesso para a Steam. Mas para os fãs que esperavam que as notícias de porte para o PC de hoje viessem junto com a revelação da DLC de história para o Spider-Man, bom, más notícias. Isso não vai acontecer. Em uma publicação no blog oficial do PlayStation, anunciado a versão para PC e Spider-Man 2 e tal, e o que os fãs podem esperar, o gerente sênior da comunidade da Insomniac, Aaron Jason Spinoza, confirmou que o estúdio não está trabalhando ou planejando nenhum outro DLC de história para Spider-Man no PC ou PlayStation 5. Abre aspas. Embora não tenhamos nenhum conteúdo de história adicional planejado para a Marvel e Spider-Man 2, estamos felizes em trazer todo o nosso conteúdo pós-lançamento para a versão de PC, inclusive o New Game Plus, novos trajes, variantes de cores, modo foto, pipipi, papapó. Os fãs esperavam pelo menos a DLC do Homem-Aranha 2 depois que o primeiro jogo do Homem-Aranha da Insomniac recebeu 3 DLCs pagos, que se chamou The City That Never Sleep. No entanto, Miles Morales, um jogo spin-off autônomo, nunca recebeu DLC. Ok. Ainda assim, os fãs estavam esperançosos, até mesmo se perguntando se obteriam mais conteúdos do Venom. As notícias de hoje confirmaram que a Insomniac está deixando Spider-Man 2. Acabou. Acabou. O estúdio está trabalhando em um jogo do Wolverine previamente confirmado, bem como um jogo dos X-Men não anunciado, que foi outro vazamento também, sob o qual soubemos por meio de um hacker malicioso no final de 2023. Um Homem-Aranha 3 também está supostamente acontecendo. Então, galera, acabou. Os conteúdos que veríamos em Spider-Man 2, segundo os vazamentos, não vão mais acontecer. Agora não sabemos se é por conta dos vazamentos que eles mudaram a estratégia, ou se realmente aquilo era um plano inicial e depois já havia sido cancelado antes mesmo do hackeamento acontecer. Fato é que eu fico me perguntando como que vai ficar todas as pontas soltas, né? Será que... O meu medo, galera, é que num possível jogo do Venom ou num jogo Spider-Man 3, eles rushem a história para poder encaixar todos os outros conteúdos que estavam planejados previamente e que acabaram cancelando por algum motivo, entendeu? Isso eu não quero. Isso vai ficar muito balela, muito zoado. Por isso que eu preferia DLCs, né? Contando separadamente as coisas. E depois, sim, façam outro jogo. Mas não sei, né? O que você acha disso tudo? Você estava aguardando esse conteúdo? Você estava esperando DLCs para Marvel e Spider-Man 2? Eu estava, tá? Isso é uma notícia triste para mim, mas enfim, é isso. Vamos aguardar novas informações da empresa. Sabemos que eles estão cozinhando, né? E deixa os caras cozinhar. Notícias de Wolverine, quando tiver, claro, vamos estar trazendo também. Pessoal, fico por aqui. Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus.